Tá no câmera não cadá, garoto, cadá aqui, ó! Olha aí! Tá, mas eu tirei! Olha aí, olha aí, Barral! Vai machucar o cavalo, Barral! Vai machucar, Barral, vai machucar, parceiro! Tá, mano! Vai galinha, vai galinha! Vai machucar, mano, vai machucar! Ei! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Vai, garoto! Olha aí! Vem! Venha! Não vai! Avariza aí! Vai bater na banda do cavalo aí! Ô, garoto! Avariza aí, garoto! Abre, Ramon! Abre, Ramon! Tu vai bater aí no cavalo do pé, rapaz! Ô, é um, é dois, parceiro! Aí, ó, vai bater, bateu! Porra, vai bater, cara! Caralho, tu corre na um, na dois! Vai bater, caralho! Vai bater, maluco! Voltem... Tem de... Tem de... Tem de... Tira, tira! E aí